Música Na manhã desta segunda-feira aconteceu aqui no auditório da Câmara Municipal de Vereadores da Cidade de Laje a primeira semana educativa da agricultura. Nós estamos ao lado aqui do secretário municipal de Agricultura e Meio Ambiente, o Honorato Mendes, mais conhecido como Renato do Sindicato. Fala um pouquinho sobre a idealização de um evento como esse, que contou com a participação de estudantes e também dos agricultores neste primeiro momento, Renato. Bom dia, Valmir, bom dia a todos que nos ouvem através da Rádio Líder, um bom dia todo especial para todos os agricultores, comerciantes, artesanais, pessoas dos empreendimentos solidários, um bom dia todo especial. É um momento muito importante para o nosso município, Valmir, onde nós conseguimos trazer professores, alunos. Nós tivemos uma apresentação belíssima. Quero aqui parabenizar a professora Rosidal, porque ela que está organizando esse evento do Mais Educação, e outros professores também que estavam junto com ela, mas nesse momento a pessoa que eu contactei foi com ela, e ela abrilhantou o nosso evento com aquela apresentação tão linda com crianças, com pessoas que fazem, na inocência, faz um momento tão importante como eles fizeram. Então é um momento emocionante, é um momento bonito, onde nós contamos com a participação de território, o Sindicato Patronário San Antônio Jesus, Copa Amido, Senar. Nós vamos ter durante toda a semana a presença do SEBRAE aqui em nosso município, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Polo Sindical da região de Amargosa. Todos os secretários estão empenhados junto comigo nessa luta, a Primeira Dama. e nós temos uma ajuda muito grande, que eu quero aqui agradecer o pessoal que está nos ajudando, Núbia, Vanusa da Saúde, esse pessoal, a professora Ivonete, enfim, é uma infinidade de pessoas que ontem à noite mesmo eu fiquei encantado, quando eu estava desanimando, porque falta alguma coisa, sempre falta alguma coisa, e eu dizia que parece que não ia dar certo, e aí eu vi meio mundo de gente me cercar e dizer vai dar certo sim, que nós vamos lhe ajudar, aí meteram mão, pegaram barracas e arrumaram tudo, que está aquele ambiente bonito lá. Então que Deus abençoe esse pessoal todo que está nos ajudando, que não está ajudando a mim, eu tenho certeza, está ajudando o desenvolvimento do nosso município. O que nós queremos, na verdade, é que nosso município seja reconhecido como um município que tem valor, um município que as pessoas querem vir. Eu quero que aquelas pessoas que estão de fora, que foram embora de Laje, olhem para Laje daqui uns dias e digam assim, eu quero voltar para cá, porque Laje hoje tem um comércio bom, Laje hoje está sendo reconhecido, tem uma boa feira, é isso que nós queremos. Sábado eu estava observando a feira, a feira está feia, porque quando eu vi aquelas pessoas debaixo de chuva, tudo sujo, aquela coisa toda, e eu sonho com a feira coberta, então eu falei em Deus que nós vamos conseguir esse espaço, e esse evento que nós estamos fazendo é para isso, é para que as pessoas vejam a importância do comércio de Laje, a importância de ter uma feira coberta, a importância da gente ter uns comerciantes que vêm para a feira de manhã e ficam até de tarde, porque eu tenho observado em Amargosa, outro dia estava em Cacho Aves, Motuípe, e tantas outras cidades que você chega, dentro da feira é um local onde as pessoas ficam, passam o dia todo, lá eles fazem o seu lazer, tomam uma cervejinha lá dentro da feira, e aqui não, você vê que a pessoa já termina a feira correndo para ir para casa, porque não tem um espaço coberto. Então a Semana Educativa da Agricultura, ela prima para isso, para que a gente possa ter um reconhecimento. o prefeito hoje, graças a Deus, ele reconhece a importância da agricultura, ele reconhece a importância do comércio formal e informal, dos empreendimentos solidários, por isso ele está nos dando todo esse apoio, fazendo de tudo, ontem à noite mesmo, chegaram, ligaram para ele, dizer, a gente precisa pegar as coisas que estão faltando, e ele se empenhou, e hoje a gente não está ainda completo, porque esse evento que a gente faz de exposição, de apresentação, sempre é assim, vai chegando as coisas, vai faltando alguma coisa, principalmente agora que está chovendo, sabe que os agricultores têm dificuldade, agora mesmo nós estamos com uma palestra aqui, o Senar e Copa Mídia, vai estar aqui falando sobre o ProMandioca, é um projeto em que a Copa Mídia, ela traz através do Senar esse curso, e hoje está sendo distribuído para o pessoal da Secretaria da Agricultura, o Sindicato de Trabalhadores Rurais, e nós formamos uma turma, e está sendo capacitado, então é muito importante essa parceria também, que nós estamos tendo com a Copa Mídia, com o Senar, o SEBRAE vai estar aqui durante toda a semana, palestrando hoje às 14 horas, a gente vai contar aqui com o Isail, fazendo palestra para a gente, então durante toda a semana, e culmina, isso tudo culmina com a inauguração da sede da Secretaria da Agricultura, que vai ser sexta-feira, a partir das 14 horas, então todo dia às 18 horas nós vamos ter evento, a gente deixa até de ser secretário a partir de 18 horas, e vai brincar, vai se distrair, porque é um momento cultural, um momento de lazer, e Laje precisa disso, Laje estava carente de eventos, o povo dançando, cantando, se divertindo, isso faz parte da cultura, da educação, tem pessoas que talvez não entendam, mas tem que entender que é importante o lazer, é importante a cultura, é importante a dança, a música, para que as pessoas também comecem a renovar o autoestima, tem pessoas que estão com estímulo, mas começam a se divertir, brincar, e começam a valorizar, parte, passa, a nossa educação, ela perpassa por toda uma transformação da nossa vida, que vem da cultura, da dança, do canto, do nosso trabalho, a gente precisa de ter essa higiene mental, para que a gente esteja bem, no outro dia, para que a gente possa reconhecer, nos irmãos, o valor que ele tem, então é isso, Valmir, é isso que todos que aqui nos ouvem, trabalham do Lida, que nós queremos fazer com a Semana Educativa e da Agricultura, é mostrar para o povo de Laje, que Laje tem valor, que Laje merece ser reconhecida, como cartão postal, do território do Vale de Criçá. Muito bem, aqui nós falamos com o secretário de Agricultura e Meio Ambiente da cidade de Laje, Honorato Mendes, outras informações aqui da região do Vale do Criçá, você continue acessando o nosso site, lider87fm.com.br, em cima da notícia. E aí